E aí galera, beleza? Como vocês estão seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Seguinte rapaziada, no vídeo de hoje eu vou trazer um desafio que um parceiro nosso, o Fernando Castro, deixou nos comentários de um vídeo anterior meu. O Fernando me desafiou o seguinte, Mike, te desafio a roubar sua própria moto no meio de uma galera só pra ver a reação deles. Mano, o comentário fumegou, bombou, deu mais de mil likes. E sim, Fernando, parabéns, mano. Só lembrando que eu vou estar com o microfone junto comigo pro som ficar melhor, entendeu? Então eu já vou estar vendo de longe e vou estar gravando, beleza? E pra chegar e pegar a moto, eu vou usar essa chave reserva da XJ. Não sei se tá dando pra ver direito aí. Eu vou chegar na moto com essa chave e vou começar a ligar a moto e vou sair. É o seguinte, se você gosta desse tipo de vídeo, mano, deixa o like aqui. Vamos bater uma meta de 100 mil likes nesse vídeo. Se passar de 100 mil likes, eu faço um vídeo vestido de árabe com uma barba e soltando uma bomba em público. É lógico que é uma bomba fake, não é uma bomba de verdade. Não vai ter nenhuma bomba, vai ser uma caixa de sapato, sei lá, qualquer coisa. E vamos pro vídeo e valeu, fui! E vamos pro vídeo. E vamos pro vídeo. Obrigado. É, rapaziada, vocês viram aí na primeira tentativa, mano, cheguei numa boa, montei na moto, liguei ela, olhei pro lado, papapá, e vazei, e ninguém falou nada. Eu vi umas duas, três pessoas circuitando assim, olhando meio torto, mas no final, mano, se fosse um ladrão de verdade, ele ia vazar com a sua moto, né, podia ser a minha, a sua, qualquer outra, por isso que é bom tomar bastante cuidado onde você deixa a sua moto. Mas eu não parei por aí, eu peguei e fui e fiz novamente. Olha aí no que que deu isso aí, gente. Seguinte, galera, o Renato tá chegando ali com a moto e eu tô indo pra lá, mano, seja o que Deus quiser, Deus não comanda, hein. Isso é bom. É, um, 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 um. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.